Oi oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e para você que é novo, que é nova por aqui, está chegando agora, prazer, eu sou a Thay Baiá, uma brasileira que está morando aqui no Canadá e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual é o valor do nosso custo de vida aqui nessa cidadezinha onde eu estou morando junto com meu esposo aqui no Canadá esse vídeo foi mais uma sugestão de uma inscrita nossa, né? Inclusive se você aí tiver sugestão de vídeo pra gente, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então ela sugeriu e cá, aqui estou eu, pra falar um pouco sobre isso, tá bom? Então se você gostar desse vídeo, já deixa o like aí pra mim, se inscreva no meu canal caso eu ainda não seja inscrito ou inscrita e bora lá pra mais um vídeo Eu preciso falar pra vocês que o Canadá é um país grande e cada província, ou seja, cada estado tem o seu custo de vida, é diferente um dos outros Até onde eu andei pesquisando, as cidades mais caras pra morar aqui no Canadá é Toronto e Vancouver lá os aluguéis costumam ser bem carinhos, o custo de vida por lá nessas cidades é bem maior Eu tô morando aqui na província do Quebec, eu moro no interior, né? Em um interior afastado cerca de 45 minutos da cidade de Montreal O valor, pra quem mora no interior é diferente do valor das pessoas que moram, né? Nas cidades grandes É claro que se você for morar na cidade mesmo do Quebec, o valor do aluguel pra lá talvez seja mais caro Eu não sei, tá? Mas aqui é onde eu tô morando, é no interior e eu não acho o custo de vida nessa cidadezinha aqui é onde eu moro tão caro. Eu vou falar pra vocês e vocês vão aí tirar as suas próprias conclusões Eu vou começar a falar do aluguel porque é o valor mais alto que a gente paga no mês, né? O aluguel que a gente tá pagando aqui nesse apartamento, onde a gente tá morando, é 900 reais Oh, reais, olha, eu tô com a cabeça lá no Brasil É 900 dólares por mês Então, o valor do nosso aluguel mensalmente é 900 dólares Coloca aí na conta Agora, a eletricidade A gente não paga a água aqui, mas a gente paga a energia E a gente paga por mês 90 dólares de energia Esse é um valor fixo, tá? Todo mês é esse valor 90 dólares É o que a gente paga na energia Agora, a gente paga o seguro do carro e o seguro aqui do apartamento, né? Porque é necessário pagar o seguro do apartamento Porque se caso aconteça de pegar fogo, sei lá, alguma coisa, né? Espero que não, Jesus Mas aconteça de pegar fogo, a gente vai ser reembolsado por isso Porque tudo que tem aqui... Oi, meu filho! Acordou? Acabou de acordar o meu bebê Tudo que tem de eletrodoméstico aqui nesse apartamento É geladeira, fogão, televisão, sofá, enfim Tudo que tem aqui dentro é nosso Então, caso alguma coisa desse tipo aconteça A gente vai ser reembolsado Então, de seguro do apartamento e seguro do carro A gente paga 50 cada, né? Ou seja, é um total aí de 100 dólares por mês Seguro de vida A gente paga dois seguros de vida no mês Em datas diferentes, né? A gente paga um seguro de vida, que é para mim e para o meu bebê, né? Ou seja, juntos, né? A gente paga 41 dólares no meu seguro e no seguro de vida do meu bebê E a gente paga 51 dólares no seguro de vida, que é para o meu marido No meu celular, o meu esposo paga 32 dólares mensalmente Para mim ter acesso à internet quando a gente vai fazer algum passeio, né? Ter acesso à internet fora Ter acesso à mensagem, famoso SMS Ter acesso a fazer ligação Então, a gente paga 32 dólares no meu telefone No telefone do Remy, não precisa Porque a empresa que ele trabalha é quem paga isso para ele Então, ele tem acesso gratuito, digamos assim, né? A empresa que toma conta disso aí para ele E no Wi-Fi, aqui de casa, a gente paga 46 dólares mensalmente O meu esposo, ele trocou de carro A mãe dele que tirou o carro para ele, né? No nome dela Então, ele deu um valor de entrada Até ano passado ele estava pagando um outro valor aí que eu não sei Mas aí, como está terminando já de pagar, né? As parcelas estão reduzindo Então, agora, atualmente, ele está pagando para ela 50 dólares semanalmente Que vai dar aí uma soma de 200 dólares por mês, né? Que ele paga para a mãe dele E de gás, o Ray, ele coloca mais ou menos cerca de 30 dólares por semana de gasolina no carro, né? Que vai dar uma soma aí no mês 120 dólares que ele coloca de gasolina no carro Agora, falando um pouquinho do quanto a gente gasta com supermercado, né? A gente faz as nossas compras aqui semanalmente, né? Toda vez que, por exemplo, não tem mais ovos, acabou a manteiga Aí a gente vai lá, compra para repor, né? Então, a gente costuma gastar semanalmente cerca de 150 dólares em supermercado Mas esse preço, ele varia muito Porque, por exemplo, a gente compra fralda para o nosso bebê em caixa grande, né? Que vem aproximadamente 200 fraldas Compra também lenço umedecido em caixa, né? Para durar mais e também é mais em conta a gente comprar em caixa grande, né? Que vem a quantidade maior do que ficar comprando pacotinho por pacotinho Quando acaba a fralda ou lenço Aí a gente vai fazer um supermercado bem maior Então, é um pouco mais caro Mas, na semana, é isso A gente costuma gastar 150 dólares para repor as coisas aqui em casa O que vai aí na somatória uns 600 dólares no mês, né? Mas, como eu disse, isso pode oscilar quando a fralda do neném acaba, né? Fralda, leite, enfim Gastos com comer fora Eu não vou colocar esse valor aqui porque ele oscila, sabe? E não é sempre que a gente faz isso Porque a gente gosta de salvar dinheiro Então, tudo que a gente puder salvar, a gente está salvando Mas é claro que a gente não é de ferro, né? De vez em quando a gente sai para comer fora Ir num restaurante, almoçar Jantar quando tem uma data especial, né? Mas a gente procura não fazer isso com frequência A gente gosta mesmo de preparar a nossa comida aqui em casa Porque sai mais barato Então, eu não vou colocar esse valor aqui porque Normalmente a gente não costuma fazer isso, tá bom? E por último e importante para o meu esposo A gente tem um gasto de 30 dólares por semana Num esporte que ele gosta, né? Que é o hockey Meu esposo joga hockey Então, é um esporte que precisa pagar, né? Para jogar Então, ele tem um gasto aí de 30 por semana Que no mês vai dar 120 Bom, gente Esses são os custos que a gente tem Nessa cidade do interior do Quebec É onde a gente está morando Eu, particularmente, não acho que seja tão caro Eu acho que está muito em conta Em comparação a outras regiões, sabe? A gente mora em um apartamento espaçoso Com dois quartos espaçosos Um banheiro grande, sabe? E a gente paga só 900 dólares E tem apartamentos por aí Que é apenas de um quarto Banheiro, sala, cozinha Apartamento pequeno, sabe? Que tem pessoas que pagam 1.200, 1.400, 1.500, sabe? Então, eu acho que o nosso custo de vida Aqui nessa cidadezinha Está bem legal Mas e vocês? O que vocês acharam? Então, o vídeo, gente Foi esse Para você aí que está assistindo o meu vídeo Que está com o plano Canadá Que pensa em morar aqui Que já está fazendo as coisas para morar por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa informação Aqui do Canadá, né? Se você mora na cidade grande O custo é maior Se você mora no interior O custo é outro Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De saber, né? Sobre o custo de vida aqui no Canadá Se você mora nas cidades grandes O seu custo vai ser maior Se você mora nos interiores O seu custo vai ser outro, né? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Bye, bye!